O sistema de segurança pública, por meio da polícia militar, está realizando entre os dias 20 e 22 de agosto o primeiro encontro estadual das patrulhas Maria da Penha. Nós estamos em sete anos de atuação da patrulha Maria da Penha, já atendemos mais de 80 mil mulheres no combate à violência contra a mulher, ajudando-as a recuperar a dignidade ao romper o ciclo de violência. Essas ações são tanto ostensivas, fazendo o acompanhamento das medidas protetivas de urgência como preventivas, justamente fazendo capacitação em seminários, levando informação. Esse encontro estadual é justamente para a atualização de conteúdo para todas as patrulhas e para os policiais da corporação conforme a orientação do nosso comandante-geral. O evento, que tem como objetivo fortalecer as políticas de combate à violência de gênero no Estado reunirá representantes das 22 unidades da Patrulha Maria da Penha, distribuídas por diversas regiões estratégicas do Maranhão. Essa iniciativa busca fortalecer a atuação da polícia militar no enfrentamento à violência de gênero, buscando dar proteção e um ambiente seguro para todas as mulheres do Estado do Maranhão. As equipes compartilharão suas experiências e práticas, promovendo um intercâmbio que visa melhorar as estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher. Durante os três dias de encontro, serão realizados debates, palestras e atualizações sobre temas relevantes, como a Lei Maria da Penha, o papel dos homens no enfrentamento à violência de gênero e novos protocolos de prevenção. Não se tenha dúvida que a Patrulha Maria da Penha é um excelente parceiro do nosso dia a dia, esse enfrentamento à violência contra a mulher, bem como uma excelente política pública estabelecida pelo governo do Estado do Maranhão, e especialmente com essa progressão cada vez maior de implementação das patrulhas em todo o nosso Estado. A gente sabe o quanto é eficiente o trabalho realizado pelas Patrulhas Maria da Penha, e os números estão aí para dizer, a população também que é atendida está aí para dizer, e não teria como deixar de participar e também reforçar o quanto esse serviço, o quanto essa atividade, esse grupamento é importante para salvar a vida das mulheres que estão em situação de violência doméstica e familiar. Todas as atividades serão no Centro Cultural e Administrativo do Ministério Público do Maranhão, localizado na Rua Oswaldo Cruz, Centro de São Luís. A Rua Oswaldo Cruz, Centro de São Luís, Centro de São Luís, Centro de São Luís.